Música 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 Agora como a mulher é muito séria Eu sou rap da sono Você vai pro inferno arrastar ele Mas eu vou com sua cabeça sentado no trono Você sabe que o bagulho é sério Eu te falo meu mano Você vai devagar Que previsível Devagar igualzinho seu nível Por isso que eu sempre falaram Eu nem tô louco de Hennessy O Mike falhou Tá igual o outro MC Tá difícil de entender Se liga mano Tá explicado porque que o Mike tá falhando Então se liga agora Que o verso é muita treta Você me arrasta pro inferno Desculpe o que eu sou com o beco do capeta Então se liga agora menor Que aqui eu te dou logo estouro Cala sua boca Eu vim acima Pega fogo Batalha muito fraca Nível elevado Mas eu vou pra votar assim Começou aqui Vamos aqui Quem acha que o Dória e o Portuga Foi mais criativo No primeiro round Faz barulho Quem acha que é o Cássio E o Góis Foi mais criativo no primeiro round Faz barulho Para a mente 1 a 0 Góia e Portuga Temido começa Palmo gado DJ Manda brava Sorta a brava Só aí tá brava DJ Eu uso de gravação Só aí tá brava DJ Vamos lá Bota a mão pra cima aí Sem preguiça Mas você soltou desodorante Não Quem passou o desodorante Não bota a mão Desce agora Se enxerga junto Pô 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 Você não faz o desodorante Coloca a mão pra cima Quem passou o desodorante O que vocês querem ver Pô Pô Coloca a mão pra cima Pro bagulho Fica elegante O que vocês querem ver Então Hoje eu vi o jogo Tá ligado Sem que tá Subando O jogo Com essa mão Aqui no bolso Mano Ai que fala É tu Que bagulho Tô monstrão Tá ligado Eu vou chegando Que você é o meu vacilão Por isso eu chego Eu mando o papo reto Não é papo torto Você é o MC Que se garante Sitar o nome dos outros É difícil de entender Esse é o caminho Sinto o nome dos outros Não se garante sozinho Mano Você sabe que eu fico Mandando que eu tô pra pulão Você nem sinta meu nome Quando começa Eu não sei Seu corpo tá estirado no chão Então Cê Para a visão Quer ver O Ivan e a família Agora acabaram com a discussão Tipo se liga na base Moleque Na trepa e na gola Mandando rimando Fazendo Com o caço feliz Não consegue Até porque mano Eu tô te ensinando Mas faz tempo Mano Quem cê quer mandar Um speed Por isso Mano Aqui é clichê Terceira vez Que eu te mato No speed Eu quero ver Se você é pra mim Inclusive os outros Mano Vem 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 Mano Não é inclusive Os outros Tio O Dói Que ela Você falou Pra mim Cita ela Porque quem sabe Ela te mostra Entendeu Pega sua visão Mas que falhou Tá ligado Eu vou Cê choro Que cê é amor Eu vou coxô Por isso Eu chego Desse jeito Essa é a conduta Né mano O cara Tá perdendo E arrimando Desculpa Caralho Eu até trazei Se liga Essa é a conduta O Mike É sua Desculpa Por tudo Acalá sua Bem Você tá de miragem Você jogando rápido Desse jeito Eu prefiro Muito mais Que o palco A sua vontade Meu mano Você sabe Agora que eu chego Mandando que eu tô Nesse instante Poderia aprender Uma coisa com você Se você fosse relevante Eu queria escutar Essa montagem Cala sua boca E a gente tocou de pá Já que no botão Não se inscreve em nenhuma batalha Sai da batalha E vai escutar Faz o demais Meu mano É difícil entender Saber que a rima não é rusca Até porque Essa é batalha de sangue Não aguenta o ataque Vai escutar a música Caralho Caralho É Fazer a louca E faz Fazer a louca E faz Faz mal pra votação A batalha do galho É só o que ganha E o outro Começou aqui Vamos aqui agora Quem acha que o Goiz e o Cassio Fão mais criativo No segundo round E faz barulho Quem acha que o Portuga E o Doia Fão mais criativo No segundo round E faz barulho Claramente Doia e Portuga Foi 2x0 né mano Sim Foi 2x0 né Até me perdi Aqui também Até porrada No meio desse bagulho E aí E aí E aí E aí E aí E aí